Olá, aqui é o Lucas Caton, e seguindo essa série de vídeos mais curtinhos, mais direto ao ponto, eu vou falar um pouquinho hoje sobre vistos permanentes aqui da Austrália. Primeiramente um disclaimer, eu não sou especialista nisso, eu não trabalho com isso, eu não sou um agente de migração, mas eu conheço algumas formas de você conseguir o visto permanente mais baseado na minha experiência pessoal do que qualquer outra coisa. Então, se você vai correr atrás disso, a primeira coisa que eu te indico é, entra no site oficial da imigração, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá joia? Entra no site oficial da imigração e vê como que tudo funciona legalmente, oficialmente, tá joia? Essa é a minha recomendação. Não acredite em blogs, não acredite em posts no Facebook, e não é nem por maldade, não é que esses posts possam estar errados, é mais pelo sentido de que eles possam estar desatualizados, tá? A imigração australiana costuma atualizar as regras de ano em ano, geralmente no mês de julho, ou seja, acabou de acontecer, né? A gente tá acabando o mês de agosto agora, então provavelmente teve algumas alterações. Eu sei que no visto de estudante teve algumas alterações, eu não sei se foi em todos eles, mas geralmente muda uma coisinha aqui e uma coisinha ali. Então é sempre bom correr atrás de coisa atualizada, né? Ler posts atualizados e tal, mas a única forma realmente confiável e oficial é no próprio site da imigração, beleza? Bom, uma das formas de você conseguir um visto permanente, se você for brasileiro, talvez o caminho mais curto, não que seja o mais fácil, mas é o mais curto, é aplicando pro visto permanente diretamente. Como é que funciona? Você tá no Brasil, você tem que trabalhar numa área que esteja em demanda, você tem que ser um especialista na área que esteja em demanda aqui na Austrália. Se você não sabe o que é área em demanda, tem uma lista chamada SOL, que é, deixa eu ver se eu lembro, significa Skilled, alguma coisa é List, Skilled Occupation, ou seja, lista de habilidades, lista de ocupações e habilidades. Não sei como é que traduz, não lembro nem a sigla direito, mas é alguma coisa assim, é uma lista de profissões em demanda que tem aqui, tá joia? Então, essa lista vai ter lá, engenharia, enfermagem, dentista, doutorologia, no caso. Eu não lembro o resto, tá joia? Mas é uma lista relativamente grande. E bom, se a sua profissão estiver na lista, você pode aplicar diretamente pro visto permanente. Eu não sei se são todas elas, é sempre bom confirmar nos sites da imigração pra ter certeza, mas até onde eu sei, você pode aplicar diretamente sim. Como eu falei, esse é o caminho mais curto, né? Porque é basicamente isso. Se a sua profissão estiver lá, se aplica e depois é só você esperar eles analisarem e aprovarem. O problema é que isso demora, tá? Isso aí pode demorar de um a dois ou um a três anos, é alguma coisa assim. Acho que é de um a dois anos. Mas ainda assim, seriam dois anos que você fica esperando, né? Se você não tiver a fim de esperar e quiser vir logo pra Austrália, talvez esse não seja o caminho mais rápido. Porém, você já chega aqui com visto permanente. Desculpa. Então, com visto permanente você já tem direito à saúde pública, já tem direito à educação pública, caso você tenha filhos. Ou mesmo se você for muito novo, não, mas se você for muito novo você não pode vir pra cá sozinho. Enfim. Você teria direito à educação pros seus filhos. Você vai ter todo o direito que um cidadão daqui tem, tá? Repare que eu não estou falando de cidadania. Cidadania é um passo a mais, que você tem que... Tem algumas regras que você precisa estar aqui durante um tempo, ou seja, tem que estar aqui com visto permanente pra depois você pegar a cidadania. Mas o que muda da cidadania... Desculpa. Do visto permanente pra cidadania? Praticamente nada, tá? Você tem direito a votar? Sinceramente eu não sei nenhuma outra coisa. Ah, você vai poder tirar um passaporte australiano. Isso até é bacana, né? Porque um passaporte australiano você pode viajar pra outros países, e o passaporte australiano é muito bem aceito. Então é bem provável que você vá pra, sei lá, país X, e eles nem peçam visto pra você, pelo fato de você ter cidadania australiana e um passaporte australiano. Mas isso aí é assunto pra um outro vídeo, eu prometo que eu posso... Se vocês quiserem, né? Eu prometo que eu posso fazer um outro vídeo. Sobre cidadania. É isso que eu quis dizer. Bom, voltando ao assunto. Pode demorar, então, pra sair o seu visto se você aplicar diretamente. Uma segunda maneira de fazer isso que é um pouco mais fácil, eu não diria mais fácil, eu diria menos demorada. Porque não é mais fácil, na verdade. Você vai acabar demorando mais tempo pra conseguir, porém você já vai ter vindo pra cá primeiro. Que foi a forma que eu fiz, né? Se você não assistiu um outro vídeo que eu fiz sobre como foi o meu processo de imigração pra Austrália, eu vou colocar um link aqui pra você... Melhor ainda, eu vou colocar na descrição aqui embaixo o link pra esse vídeo. Tá, jóia? Nesse vídeo, eu explico como... Gravação assim, sem edição, sempre tem esses... Esses imprevistos. Enfim, voltando ao assunto. Eu vou deixar um link aqui embaixo com esse vídeo. Nesse vídeo eu explico como que foi o meu processo pra vir pra Austrália, com o meu visto de trabalho. Basicamente como eu consegui o meu visto de trabalho, que é o visto 457. Bom, pra conseguir um visto permanente depois que você já tem o visto de trabalho, não é tão complicado assim. Você só precisa estar trabalhando por pelo menos dois anos, na mesma empresa, no mesmo cargo, você não pode ter mudado. E você tem que estar aqui a esse tempo, você tem que pagar a taxa. Na minha época foi 3.500 dólares pra mim, mais 3.500 pra minha esposa. Eu acredito que seja... Na verdade eu paguei tudo junto, então foi 7.000 dólares. Mas acho que se você estivesse sozinho, seria metade desse valor. E esse valor também pode ter sido alterado, porque a imigração atualiza essas coisas todo ano, como eu falei anteriormente. Então, essa foi a forma que eu consegui o meu visto permanente, tá? Desde... Eu apliquei em setembro do ano passado, de 2015, desculpa. E ele foi aprovado... Ele demorou oito meses pra sair. Em abril desse ano ele saiu. Tem alguns sites que você consegue acompanhar o que que tá acontecendo, o status. Tá vindo outro caminhão. Então, tem alguns sites que você consegue acompanhar o status do que que tá acontecendo com o seu visto e tal. E nesse... Nesses sites eles comentavam que tava demorando demais porque tinha muita gente aplicando. Então, dependendo da época que você aplicar, pode ser que saia mais rápido, pode ser que saia mais devagar. No meu caso demorou oito meses, né? Pra mim foi uma eternidade. Não via a hora de sair logo visto. e ser permanente logo. Mas, enfim. Bom. Então, recapitulando, foram dois anos que você tem que esperar. Mais pagar a taxa. Mais um monte de burocracia. Um formulário chamado Formulário 80. Que é gigante. É um saco preencher. Mas faz parte, né? Burocracia. Nada que você não... Se você se dedicar a um dia só, você não faça tudo de uma vez. Juntar documentação. Traduzir a documentação do Brasil. Seus documentos de lá e tal. E mais umas coisas. Um monte de perguntas que você tem que responder. E... É, basicamente é isso. Não tem muito segredo, né? Ele é... Eu diria que ele é mais simples... Ele é mais chato, mas ele é mais simples que o visto 457. Você tem que fazer mais coisas. Tem que fazer exame médico e tal. Para o visto permanente. Se você já estiver no visto de trabalho, ele é mais direto, assim. Ele tem menos coisas para se preocupar. Tá? É... Bom... Outra forma de conseguir o visto permanente. Se você vier aqui para fazer uma faculdade. E se a área de atuação que você possa trabalhar, né? Depois dessa faculdade. Tiver na lista, na Sol. Você também tem direito a aplicar para o visto permanente. Eu tenho um amigo que veio. Fez a faculdade... Ele é da Malásia. Ele fez faculdade de computação. E... Ele trabalha comigo hoje. E ele terminou a faculdade e aplicou para o visto permanente. E o visto permanente dele está quase saindo. Então, essa é uma outra forma também. Eu sei que tem algumas pós-graduações ou MBAs. Ou... Eu não lembro qual que é a regra direito. Mas tem algum curso de pós-graduação que você consegue aplicar também. Então, mesmo que você já tenha uma graduação no Brasil. Você pode vir para cá e fazer uma MBA. E assim que você terminar, você tem direito a aplicar e conseguir um visto permanente. O que eu acredito que possa ser útil para muitas pessoas. Ainda mais que MBA ou uma pós-graduação, doutorado, mestrado, qualquer coisa do tipo. É geralmente uma coisa mais simples do que fazer uma faculdade. Ainda mais que as faculdades daqui são muito puxadas. Geralmente você estuda dois períodos, um período. Eu acho que... Eu não sei dizer qual que é a porcentagem. Mas tem muitos cursos que são dois períodos. Então, você basicamente estuda em período integral. E eles ainda pedem muita coisa para fazer em casa. É muito puxado. Pelo que eu acompanhei de alguns amigos que fazem faculdade aqui. Foi bem diferente da faculdade que eu fiz no Brasil. Que não tinha tanta coisa para fazer em casa assim. Tanto que a galera trabalha e estuda ao mesmo tempo. E aqui é uma coisa muito difícil de se fazer. Porque se você estiver fazendo faculdade, você vai ter que se dedicar praticamente só àquilo. Porque é bem puxado. Devem ter outras maneiras. Aliás, existem outras maneiras. Ah, inclusive deixou um comentário de uma aqui interessante. Se você tem um filho ou filha que mora na Austrália e ele tem visto permanente, você tem direito a aplicar para um visto chamado Parent Visa. Que é tipo visto de pais. As regras são. Você tem que ter um filho ou filha... Aliás, desculpa. Mais da metade dos seus filhos tem que morar na Austrália. Então se você tiver um filho só, ele tem que morar na Austrália. Se você tiver dois, um tem que morar lá. Se você tiver três filhos, pelo menos dois tem que estar morando aqui. E é sempre assim. Metade dos filhos, mais da metade dos filhos tem que morar na Austrália. E eles tem que ter visto permanente ou cidadania. Aí você consegue aplicar para esse visto de pais. E custa caro. Custa caro demais. Se você não quiser pagar a taxa... Aliás, se você quiser pagar a taxa... A última vez que eu vi custava em torno de 45 mil dólares. É um valor muito alto. Se você converter para reais... Fazendo uma conta de padaria assim... Desculpa. Conta de cabeça bem rápida assim daria uns 130 mil reais. É algo caro. Mas se você parar para pensar, é um visto para o resto da vida. Então, em vez de, sei lá, gastar isso com... Nem com uma casa, diria. Porque uma casa vai ser muito mais caro que isso. Uma casa ou um apartamento. Mas você... Você consegue... Você poderia, por exemplo, pegar uma parte desse valor que você comprar de um apartamento e comprar esse visto, né? É... É com você. Você que decide o que são as prioridades da sua vida. Eu viria para cá com certeza. Amo esse país de coração e faria tudo para vir para cá. Se eu ainda não estivesse aqui. Mas é por isso que eu estou aqui. Esse é um visto de paz. Se você não quiser pagar essa taxa, você também pode aplicar. Porém, demora até 30 anos. Ou seja, muita coisa, né? Eu ainda acho que vale a pena você fazer um esforço aí e tentar juntar essa grana de alguma maneira, vender as coisas que você tem, sei lá. Tá bom? Bom, esse vídeo está ficando grande demais. Eu vou terminar por aqui. É bem provável que tenha outras formas de vir para pegar o visto permanente. Essas que eu comentei foram... Uma delas foi o jeito que eu vim. E outras foram que eu vi meus amigos vindo. E que eu já ouvi comentar e que eu já ouvi falar. Mas, se você tiver interesse, olha no site da imigração. Já falei. Vou deixar aqui embaixo o link. Lá tem tudo. Tá, jóia? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí. Marca seus amigos aqui embaixo que você acha que pode ter interesse nesse tipo de vídeo para eles conhecerem o canal e para eles saberem mais sobre Austrália e sobre visto e sobre vida australiana e como é que as coisas funcionam por aqui. Tá, jóia? Obrigado. Um grande abraço. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.